A colheita da melancia não para. Estamos no município de Oscar Bressane, a 43 quilômetros de Marília. Nesta propriedade, são nove alqueires plantados com a fruta. Este ano, o tempo não ajudou e a produção ficou abaixo do esperado. A produção este ano foi... ela teve vários... né? Porque no começo, quem plantou primeiro, tem uma produção até mais ou menos razoável, teve falta de chuva novamente também, né? A melancia caiu no gosto do brasileiro. A variedade plantada aqui é Manchester, mas resistente às pragas. O tempo não tem ajudado muito. As temperaturas estão amenas no período da noite, o que prejudica um pouco a produção. Mesmo assim, o fruto está bem doce, né, Dervino? A gente vai provar agora. Inclusive, vai cortar um pedaço para a gente provar. Está cortando, ó. Vamos provar aqui no... Olha só que coisa linda. Cortar um pedacinho para a gente provar. Direto da produção. Vamos ver. Está bem suculenta. Está bem docinha. Bem tenra, né? Bem docinha. Está muito boa. Além do clima, o preço está baixo. A expectativa é que aumente até o final do ano e ajude o produtor a conseguir algum lucro. Hoje nós estamos vendendo na roça a 35, 40 centavos. Hoje já está 40 centavos, né? E com tendência de subir o quilo. O lucro, nesse preço, na verdade, a gente não tem lucro aí. Nesse preço, praticamente, a gente vai trabalhar para tentar saudar a dívida. O custo da lavoura. A colheita da melancia cria vagas de trabalho. A Aleph espera ganhar mais de 10 mil reais. Só este mês. Ah, este mês eu tirei 16 mil. A área plantada em Oscar Bressane chega a 300 alqueires. O município está buscando o título de capital nacional da fruta. Vamos tentar esse título, porque no estado de São Paulo nós somos os maiores. É em torno de 300 alqueires só aqui no nosso município. É em torno de 300 alqueires só aqui no nosso município.